Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Em uma balsa que descia no Rio Solimões No porto de Manacapuru, a terra da ciranda Agora só estão querendo droga, minha gente Olha só, quem vai entrar ao vivo Pra falar comigo é o Marcelo Bezer Coloca ele na tela aqui pra mim Cadê o Marcelo? Ele que pintou o cabelo dele Marcelo, bom dia, meu amigo Me conta essa história aí, meu camarada Bom dia, Luiz Rodrigues Bom dia a todos vocês que acompanham o programa Na mira exatamente, como você falou Rodrigo Luiz, como você falou Luiz Uma rapidação Dos policiais do DENARC, do Departamento Da Polícia Civil, conseguiu prender Aí esses traficantes Que estavam transportando essa droga Em uma balsa, em uma embarcação Na verdade, foram aproximadamente 53 quilos de maconha Tipo um escante, na verdade Olha que bacana Os policiais chegaram no momento certo Através de uma denúncia anônima, Luiz Por volta das três horas Os policiais vieram diretamente da capital E conseguiram prender quatro elementos Olha, a casa deles caíram A droga foi apresentada Aqui no porto da cidade de Manacapuru Segundo informações da polícia A droga vinha do município de Japurá Estava passando ali pelo Rio Solimões Quando os policiais abordaram E conseguiram prender esses elementos Segundo informações da polícia Os trabalhos foram realizados também Os policiais da Receita Federal Com cães parejadores Foram os trabalhos Foram em parceria, na verdade, né Luiz? Então conseguiram prender esses quatro elementos A droga foram encaminhados aí pra capital Onde vai ser apresentado aí na Delegacia Geral Juntamente com os presos Eu volto com você aí, Luiz A casa caiu pra esse sair, viu? Obrigado aí, Marcelo Bezerra Pelas informações Olha só É um grande trabalho aí Do Dr. Paulo Mavigné, na verdade Lá do Denar Que juntamente com a Receita Federal Que tá disponibilizando Os cãezinhos É, que coisa bacana Os cãezinhos vão lá Cheira a droga Cheira o caboclo Que identifica o caboclo Minha gente Os camaradas hoje em dia Não tem como, meu povo Não tem como você trazer droga em grande quantidade Pra cá, pra Manaus Não tem como você ficar navegando aí Pelos rios Com uma grande quantidade de droga Porque hoje em dia, meu amigo Pega um cachorro desse aí E consegue identificar onde tá o material ilícito Aí fica bonito Vai ficar bem bonito Esse povo todinho aí Sendo apresentado lá na Delegacia Geral Imagina, Daniel Barbosa Que foto bonito que vai ficar, hein? Os camaradas com a droga, hein? Ah, gente Que situação, meu povo Vamos de informação do interior também? Porque um mototaxista foi morto Após deixar um passageiro Em estrada Próximo ao município de Presidente Figueiredo Quem tem as informações É o Jackson Salvaterra O homem das cachoeiras Na tela do Namira Era noite de quarta-feira Quando o mototaxi dos Verdinhos Conhecido como Adriano Silva Ele pegou um passageiro lá na cidade Com destino à comunidade do Maruaga Que fica no quilômetro 7 da estrada de Balbina E exatamente aqui nesse local Onde o mototaxi pegou um tiro na nuca Segundo informações dos próprios colegas Ele há algum tempo já vinha sofrendo Algum tipo de ameaça por telefone A família chegou a questionar De ele pegar essas viagens longas Segundo informações da polícia O assassino pegou a moto E abandonou mais na frente Na comunidade Onde segundo eles Havia um carro esperando O suspeito ainda não foi identificado E o caso está sendo investigado pela polícia Eu volto com você aí no estúdio Tá certo Obrigado aí Jackson Salvaterra E olha só Saindo ali de Presidente Figueiredo Nós vamos subir o rio E vamos lá pra Jutaí Na verdade aconteceu um caso Que a próxima município de Tefé E o Marcelo Macedo Que é o nosso correspondente lá de Tefé Traz informações aqui na tela do Namira também É isso mesmo Ronilson da Costa Neri Conhecido como Bola Muxa Foi preso na manhã de ontem Na rua Tuxava No bairro Mariano Durante uma operação Da polícia militar de Jutaí E polícia civil Ronilson é considerado De alta periculosidade E teve prisão preventiva Decretada pelo juiz Da comarca de Jutaí Francisco Possidônio da Conceição Além do mandato de prisão Ronilson da Costa Neri É fugitivo da delegacia De Santo Antônio do Içá Desde novembro de 2017 Quando abriu um buraco Na cela central da unidade E na ocasião Tentou arrombar Uma reserva de armas Da delegacia Ele responde ainda Por diversos crimes Ele foi preso E conduzido A delegacia do município De Jutaí Para os procedimentos Os cabíveis Eu volto com você Obrigado aí Marcelo Macedo Meu amigo Olha só minha gente Coloca aí a foto Do Romilson Ronilson Né Olha só Imagine se ele entra Com uma camisa dessa Barbosa Dentro do presídio Hã? Imagine se ele entra Com essa camisa Dentro do presídio Que recepção Que ele ia ter O camarada Tem que ser Muito burro Mesmo Sabe por quê? Porque ele tentou Assaltar A própria delegacia Tentou pegar As armas Que estavam lá Um camarada Desse tem um Quê na cabeça Tomou uma Vitaminada De titica Só pode Para o camarada Pensar uma coisa Dessa Dentro da delegacia Meu amigo Pelo amor de Deus Meu amigo Aí acontece Esse tipo de coisa Tá certo aí Patrocinado pela Sex Né Esse povo Não tem mais O que inventar Não Um homem foi morto Com tiros de arma de fogo Em um bar No bairro da Raiz Na sul de Manaus Quem tem as informações É a nossa querida Bárbara Mitoso Que traz aqui Na tela do Namira O corpo do homem Foi encontrado Na Rua Nova No bairro Raiz Próximo a um bar A polícia Recebeu uma denúncia De que por volta Das duas e meia Da manhã Tinha acontecido Um tiroteio Próximo a esse bar Na zona sul Da capital Quando eles chegaram No local Eles viram logo A vítima Morta no chão Quando chegaram perto Viram que tinha sido Por arma de fogo Né Foram tiros Foram segundo a polícia Sete tiros Na região das costas O homem não foi identificado Por não ser Morador da área A polícia disse Que fica até difícil De identificar Mas ele aparenta Ter entre 30 E 40 anos Segundo a polícia Foram sete tiros Na região das costas O corpo da vítima Foi levado ao instituto Médico legal E espera a identificação E a delegacia especializada Em homicídios E sequestros Deve investigar Esse caso Porque não se sabe O motivo do crime E também os autores Que fugiram Sem ser identificados Volto com você Ao estúdio A gente é a segunda loucura Que acontece em bar Em menos de dois dias Né Pelo amor de Deus Não sei se é um aviso Pra dizer pros pés enxados Pra parar de beber em bar Né Não sei se é um aviso Também Que surtou Né Subiu pra cabeça lá Não sei o que aconteceu E o camarada quis atirar Em todo mundo Deixou três vítimas Né A gente tem até que saber Como é que tá o estado Dessas vítimas aí Porque o camarada Né Foi preso Mas não sabe se vai ficar preso Né Não sabe se vai ficar preso Olha aí minha gente Sete tiros Na região das costas A pessoa que atirou Nesse camarada Devia ter muito ódio dele Né Não sei o que ele tava fazendo O que ele tava aprontando A gente espera que a polícia aí Possa elucidar esse caso E a gente tenha informações Do que que motivou Né Pra chegar Esse camarada A ser vítima De uma execução Quero agradecer Sua audiência Você que me assiste Pelo canal 10.1 E também pelo facebook Olha só minha gente Nós abrimos o programa hoje E abrimos uma enquete Pra perguntar pra você Você tem coragem De denunciar o tráfico de drogas? Sim ou não? Nós sabemos que a violência Hoje tá muito grande E que os traficantes Ficam de bubuia, né Como dizer De bubuia Só de olho Pra saber quem é capaz De denunciar o tráfico E depois chegar lá Pra ameaçar você Mas é importantíssimo Você denunciar É importantíssimo Você mandar mensagem Pra cá no 993276649 E contar pra gente O que que tá acontecendo Aí pela sua casa Pelo seu bairro Né Você manda mensagem Ninguém Registra o nome O seu nome não fica aqui É claro Tá certo? Coloca a enquete aqui pra mim Vamos lá Deixa eu ver como é que tá Ó Você denunciaria Ou não denunciaria O tráfico de drogas? Tá meio que Meio a meio aí, né Denunciaria 53% 47% Não denunciaria A gente sabe A gente sabe Que o medo Predomina na população De ser vítima De ser ameaçado Então por isso Muitas das vezes A pessoa não é capaz De denunciar Olha só minha gente Um jovem de 25 anos Foi assassinado Na Betânia Quem me chamou Na Betânia, né Zona Sul de Manaus Ele ainda chegou A pedir ajuda Ao pai Pra não morrer Mas acabou Executado Por dois homens Quem conta Essa história Pra gente É a repórter Mariana Rocha Na tela do Namira O crime foi na madrugada Aqui na rua Magalhães Barata Que fica no bairro Betânia Na zona sul Da capital Diego Serra De 25 anos de idade Vinha do distrito industrial Do trabalho Soltava aqui da rota Em frente a casa dele Quando percebeu Dois homens O perseguindo aí A pé Desesperado Ele correu Até a casa dele Pediu ajuda Ao pai O pai ainda chegou A ser baleado Mas o Diego Foi assassinado Dentro da casa dele Eu vou conversar Com uma vizinha Aqui que não Não vai ser identificada Né Porque teme represálias Ela sabe O que que aconteceu Senhora A senhora conhecia Aí a vítima O Diego Que tinha só 25 anos de idade Vai ser assim O que que aconteceu Nesse crime Eu acho Que é represálias De bandido Né Porque Ele vinha do trabalho E a gente acha Que ele já estava Sendo visado Pelo ser bandido Também A gente acha Que ele devia A boca Ele funda Acho que por isso Que mataram ele E quando ele Soltou da rota Ele percebeu Que tinha Vem gente armada Na frente dele Que ele correu Para dentro da casa Ele foi alvejado Por essas balas Foi alvejado Em frente do pai Como eu disse O Diego Chegou ainda A pedir ajuda Do pai O seu José Diogo Serra De 51 anos de idade O pai ainda Chegou a ajudá-lo Não foi isso Senhora? Abriu a porta Para ele entrar Conseguiu Quando ele estava Tentando fechar a porta Pisaram na porta Arrombaram a porta E balearam ele E foram na cozinha Para balear ele Atirar nele Matar ele O Diego morreu no local? No local Já o seu José Diogo Que é o pai do Diego Ele foi atingido Com um tiro Foi levado ao hospital E pronto-socorro João Lúcio Lá na Zona Leste Mas já passa bem Nesse momento Está no Instituto Médico Legal Para reconhecer O corpo do filho A informação Que a gente tem É que o Diego Já responde A quatro processos Na justiça Os familiares Afirmam Que ele saiu Do mundo das drogas Mas infelizmente Foi assassinado Aí nesta madrugada O velório do Diego Vai acontecer Hoje Nesta igreja Mostra para mim Edley Por favor A igreja Nação Santa É uma igreja Que fica aqui Na rua Magalhães Barata Também Aqui no bairro Betânia Na zona sul de Manaus A polícia Ainda investiga Esse caso Para saber Se foi um acerto De contas Eu volto com você Aí no estúdio O camarada Já tinha Quatro passagens Né Era usuário De drogas Possivelmente Tenha sido Um acerto de contas A polícia Trabalha com essa hipótese Porque minha gente Deixa eu dizer Uma coisa pra você Se o camarada Trabalha Dá duro aqui Que nem o Rui Mendes Né Que daqui Ele vai ensaiar O carimbó dele Se você trabalha Da forma como O Rui Mendes Trabalha Eu duvido Que alguém Vai entrar Na casa do Rui Mendes Armado Ameaçando ele De morte Por quê? Porque ele está Trabalhando Tá dando duro Aí danado Né Agora minha gente Quando uma pessoa Entra Invade a sua casa E quer atirar Tentar contra a sua vida Alguma coisa você fez Alguma coisa você fez Camarada de 25 anos Morreu na frente do pai Imagina Como é que está Como é que está A mente do pai Como é que está O estado psicológico Do pai De ver o seu filho Morrendo Estirado ali no chão Na sua frente Né Beleza Camarada Estava mudando Já tinha saído Do mundo do tráfico Já tinha mudado de vida Mas a gente tem uma coisa Aqui vem cá Daniel Barbosa Que o baixinho não está aqui O Daniel Barbosa vai dizer Para mim aqui Deus perdoa Daniel Barbosa Mas a criminalidade Anota Deus perdoa E a criminalidade Anota Mas cedo ou mais tarde A conta chega Não chega Assim como chega lá Para o Daniel Barbosa Né Que está devendo ali De vez em quando Chega lá Com juros A conta dele Na casa dele Estou brincando Não chega não Então minha gente Ele não pagou Pelo que ele estava Vivendo agora não Não pagou pelo presente não Pagou pelo passado Meu povo Pagou pelo passado Então por isso Que a gente alerta os pais Saibam com quem O seu filho está andando Para onde ele está indo Né E de que forma Que ele está vivendo Não custa nada Você ter um relacionamento Com o seu filho Por favor pais Que estão me vendo E me ouvindo neste momento Por favor Não sejam coniventes Com aquilo que seu filho Vem praticando Se for coisa ilícita Por favor Não seja conivente Não venha dizer Ah mas ele está feliz Ah mas ele está viajando Ah mas ele comprou Uma geladeira nova Ah mas ele comprou Um fogão novo Pelo amor de Deus gente Dinheiro do tráfico É um dinheiro que traz maldição É um dinheiro que traz maldição É só isso que eu digo para você E olha só Nós estamos entrando em uma campanha Hashtag Manaus do meu futuro Aqui na tela da nova TV em tempo E você é muito importante Você é do outro lado Isso mesmo Você é muito importante Para a gente E por isso que nós estamos Dando a oportunidade De você participar também Nessa campanha Mande para cá um vídeo Né Falando qual o seu nome Seu bairro E qual é Manaus Que você quer para o seu futuro É o seu momento De você falar O que você quiser É faça como as pessoas Estão fazendo Aqui mandando o seu vídeo Coloca o VT Meu nome é Lara Beatriz Moro na Colômbia do Machado E a Manaus do meu futuro É mais segurança Para que a gente Seja mais livre Se se preocupar com nada